Olá pessoal, aqui quem fala é Vanessa Leal e esse é o Aprendendo com a Vã. Hoje a gente vai fazer mais um bichinho desses, no tema safari, meu Deus, algum safari na cabeça, no tema natal, tá? Lembrando, gente, pelo amor de Deus, assistam o vídeo, eu ensino a fazer sem o molde, tá? Então, não fiquem nervosos, não saiam já... Moto? Não saiam já postando aí no comentário, ah, ensina sem o molde. Gente, é sem o molde. Eu ensino com o molde e sem o molde, porque eu uso o molde, tá? O molde é pra vocês produzirem, assim, ó, 10, 20 num dia, entendeu? É pra isso que serve o molde, é pra acelerar uma etapa da produção, tá? É pra quem trabalha com produção, quem faz pouca peça, faz manualmente mesmo. Mas eu, como trabalho aí com 30, 40, 50, às vezes, pego um comentário de 100 peças, então, eu preciso agilizar. E pra agilizar, eu uso o molde, tá? Então, assim, vai ser ensinado sem o molde. Eu, nos outros vídeos, eu tava dizendo assim, assistam o vídeo da Bruxinha, que foi o primeiro vídeo que eu gravei com esse molde. Só que o pessoal não entende. Mesmo a gente falando, as pessoas não tendo problema de audição, as pessoas tendo capacidade de ouvir, as pessoas não conseguem entender. Então, eu tô agora ensinando a fazer em todos os vídeos, manualmente, já que o pessoal não entende, que é só voltar lá e assistir um outro vídeo que eu já ensinei. Tudo bem, vou ensinar em todos os vídeos, já que a compreensão é limitada mesmo, tá? Então, assim, o que que a gente vai tá usando? Isso aqui é sugestão, gente. Quem não tem, se vira nos 30, faz um molde aí com estêncil, risca com palito, usa qualquer coisa. Isso aqui é o que eu uso porque eu quero ganhar dinheiro. Então, eu tenho as ferramentas e eu uso, eu acelero minhas etapas, tá? E daí, ganho mais dinheiro, entendeu? Quem tá iniciando e não tem, vai usar o que puder, tá bom? Então, assim, nada é lei aqui, é tudo uma sugestão, é tudo uma dica, é uma aulinha pra vocês ganhar dinheiro, se vocês puder investir, vocês investem, se não puder não investe, tá? Então, o que que eu vou tá usando aqui? Aqui, estamos de manhã, não é tarde e já tem movimento na rua, enfim. O moldezinho da Simone Moldes, esse aqui é o Multicute, dá pra fazer um monte de coisa. Nós estamos trabalhando agora com o tema de Natal, mas depois vai ter outros temas, vai ter animaizinhos, vai ter bichinhos, vai ter personagens, enfim. Dá pra fazer de tudo com esse molde, tá? Código 469, tá? Não precisa nem escrever o nome dele lá no site da Simone, é só que ele escreve 469D, já vai aparecer o molde, tá? Simone Moldes, o link tá na descrição do vídeo. Quem quiser, é só jogar no Google, não precisa nem clicar no link, é só jogar no Google. Simone Moldes já vai aparecer o site dela, tá? O restante das coisas, vocês encontram também no site da Fabi Rodrigues, o molde não. Mas, cortador da Bluestar, a placa, a caneta, os olhinhos, colas, massas de biscuit também tem lá, tá? Eu uso a massa da Inkway. Massa da Inkway, você consegue comprar no Mercado Livre, tá? O link tá na descrição do vídeo. Tem alguns lugares que eu acho que o frete tá grátis ainda, então, dê uma olhada e vê se o lugar onde vocês moram tem esse benefício do frete grátis. Que é uma coisa do Mercado Livre, tá, pessoal? Não tem nada a ver com a Inkway. Mas a massa é maravilhosa, vale muito a pena comprar, tá? Eles têm lá opções de vocês escolherem as cores das massas que vocês quiserem. Não precisa comprar uma caixa só de uma cor ou só natural, vocês podem escolher, tá? É só entrar em contato lá com eles que vocês podem resolver tudinho certinho. Agora, a Inkway trabalha com três tamanhos de massa já, pessoal. 85 gramas, essas de 400, que são bem fofinhas, bem bonitinhas, e as de 900 gramas, tá bom? Vou usar essa canetinha que tem no site da Fabi Rodrigues pra vender, só pra fazer a sobrancelha. Olhinho da IUP, que eu amo, já mostrei várias vezes aqui no canal. Esse olhinho aqui, que eu tô fazendo todos os meus temas natalinos, eu tô fazendo com ele. É o IUP 064, tamanho IPP, tá? O molde da Simone, que eu já falei, e esses dois cortadores eu vou estar usando. Esse aqui pra barriga e esse aqui pro rosto, tá? Eu acho que facilita bastante usar esses aqui. Quem não tem, vai usar o que tem, tá? Eu tenho, então, não vou usar esse. Aqui no canal eu uso a colinha da Permabond, tá? Tanto pra colar o ímã atrás, que eu uso a cola instantânea, como pra fazer esses trabalhinhos de colagem de biscuit em biscuit, que eu uso a PVA extra. Eu coloco essa PVA extra no meu vidrinho de esmalte que eu tenho aqui, que eu uso direto, até nos vídeos, eu uso quando eu tô trabalhando também. Coloco cola dentro dele, pra quem já tá se perguntando, com uma seringa. Uma seringa daquelas de remédio, das remédio pra criança, sabe? Eu não sei onde tá a minha. Ah, tá aqui, ó. Ó, eu uso essa seringa aqui, gente, ó. Aí, eu ponho certinho, 8 ml, que é o que cabe naquele vidrinho, tá? Põe 8 ml e com esse biquinho eu coloco ali e coloco a cola dentro do vidrinho de esmalte, tá bom? Então, vamos começar como? Colocando massa no molde. Ah, eu não tenho molde, eu vou ensinar a fazer. Se acalmem. Calmem, segura aí, tá? Vamos lá. Então, aí, eu já coloquei a massinha dentro do molde, tá? Eu vou pesar as partes pra vocês. Então, a cabeça tem 12 centímetros, se não me engano, 12 gramas. E aqui tá... Essa gente louca andando de carro, 12 gramas. E o corpo tem 6 gramas, tá? Aí, como vocês viram, eu já dei uma ajeitadinha. Quando sai do molde, a gente dá uma ajeitada e deu. Tá pronto já pra continuar, tá? Então, 12 a cabeça e 6 o corpinho. Aí, agora, como eu já passei pra vocês as gramas, então, vamos pegar as 12 gramas pra fazer a cabeça manualmente, sem o molde, pra quem não tem o molde, tá? Então, faz uma bolinha. Achata ela contra a mesa, não achata muito, só um pouco. E deixa uma parte um pouquinho mais reta que a parte de baixo, tá? Tá pronta a cabecinha. No caso, eu achatei um pouquinho demais, hein? Não precisa achatar tanto, tá? Aí, o corpinho. 6 graminhas, tá? Faz uma bolinha. Faz uma coxinha. Achata a contra mesa. Aí, eu vou usar a tesourinha, vou cortar só um pouquinho, bem retinho no meio, tá? E vou começar a modelar as perninhas. Então, o meio das perninhas é bem arredondado, tá? Aí, eu deixo bem arredondadinho. Dou uma curvadinha, né? E tá pronto. É isso daí, o modelinho, tá? Pra quem não tem o molde. Agora, quem tem o molde, é só botar a massa, tirar e deixar secar um pouquinho, que tá pronto pra produção, tá, gente? Agora, a gente vai começar a decorar o corpinho, tá? Esse meu corpinho já tá seco, então, vai ter um pouquinho de diferença do outro corpinho que eu fiz todo molhado. Aí, eu tiro um coraçãozinho. Esse coração, se não me engano, a medida dele é 2,5, tá? Eu vou cortar o meio pra fazer uma, tipo, uma diferença. Tá? Vou cortar um pedacinho do meio. Deixar bem arredondadinho. Agora, a gente vai colar no rostinho. Essa parte da pontinha do coração, a gente vai botar pra baixo depois, tá? Aí, eu tô passando cola. Aí, a gente só cola no corpo, na cabecinha. Sai, Heitor. O Heitor tá aqui, gente, tá? Não reparem nele falando. Aí, cola, tá? Dá uma arrumadinha. Só pra deixar bem certinho aí. Aí, agora eu vou tirar um oval, tá? É o segundo menor. Tem um menorzinho que esse, depois vem esse, tá? Vou passar cola e vou botar ali. Esse oval também sobra um pouquinho, tá? Que eu vou arrancar aí com o dedo. Porque, senão, vai ficar muita massa no meio, entre a cabeça e o corpo. Aí, é só colar. Lembrando que, como eu deixei secar com o palito, ele tem um buraquinho já certinho ali pra encaixar, tá? Então, pessoal, a gente vai fazer agora as orelhinhas, tá? Vamos pegar duas bolinhas. Deve ter, assim, menos de meia grama. São pequenininhas, tá? Só que tem que ser as duas do mesmo tamanho, tá bom? Aí, a gente vai pegar uma agulhinha, uma estequinha-agulha e vai fazer essa marcaçãozinha bem na parte de baixo, assim, da bolinha, tá? Aí, a gente vai pegar duas bolinhas da mesma cor que a gente fez ali a barriguinha e a carinha da rena e vamos colocar. Aí, a gente vai colar. Se vocês quiserem fazer essas orelhinhas, quando a massa da cabeça estiver mole ainda, o acabamento fica melhor, tá? Aí, é só colar. Agora, a gente vai fazer a focinha, tá? Vou pegar um pouquinho de massa, menos de uma grama, tá? Deve ter uma meia grama, é bem pouquinho mesmo. A gente faz um rolinho e achata um pouquinho. Aí, vamos colar bem ali onde tem aquela marcaçãozinha do meio dos olhos, bem no final. A gente cola. E daí, a gente já vem com a estequinha e já marca onde vai ficar o narizinho, tá? Agora, a gente vai aproveitar e vai colar os olhos. Esses olhos adesivos, eles colam tanto na massa molhada, fresca, né? Como na massa seca já, no biscuit já seco. Eles são ótimos, tá? Então, vocês podem aplicar tanto no começo como no fim da peça. Aí, no caso, vai ficar faltando as sobrancelhas que a gente vai pintar só depois que tiver seco o biscuit, tá? Lembrando que os olhinhos da IUP tem pra vender tanto no site da IUP, como no site da Fabio Rodrigues. Então, pessoal, agora com esse marronzinho aí, que é o marrom chocolate, ele é mais escuro do que o outro marrom. A gente vai fazer essa bolinha aí, achatadinha, pra fazer o narizinho, né? E também vamos fazer os chifrinhos da rena, tá? Então, aí, a gente vai estar usando mais ou menos meia grama cada bolinha. A gente começa achatando, não, fazendo uma coxinha bem compridinha e achatando. Aí, a gente vem com a gravatinha e marca. Só de um lado, tá, gente? Aí, de novo, ó, faz uma coxinha bem compridinha, achata e marca. Tá? A gente vai colar agora, deixando esse lado marcado pra dentro. Aí, eu dei uma leve entortadinha nos chifrinhos pra dentro, que acho que fica mais bonitinho do que deixar eles retos, né? Aí, agora, a gente vai fazer os bracinhos. Aí, eu voltei a usar aquele marrom terra. Vocês conseguem fazer esse mesmo marrom com o corante castanho terra da Saramanil. E chocolate, a Saramanil tem a cor chocolate também. Esse que eu tô usando é um ocre, um ocrezinho claro também tem na Saramanil. Todas essas cores, vocês encontram nos corantes em pó da Saramanil, tá? Então, aí, eu tirei os dois bracinhos do molde. Agora, eu vou pesar pra vocês verem, ó. Tem uma grama cada um. Aí, a gente vai pegar uma grama de massinha pra fazer manualmente pra quem não tem o molde, tá? Mas é bem simples, gente. É uma coxinha, tá? Uma coxinha mais alongadinha, tá? É isso aí, ó. Tá pronto. Agora, a gente vai colar. Eu sempre colo e dou uma puxadinha pra ele ficar com as mãozinhas assim, meio que envergadinhas pra cima, tá? Eu gosto de fazer assim, acho mais bonitinho. Lembrando que o corpo tá seco e os braços estão moles, tá? Então, por isso que ficou essa diferença aí do braço pro corpo. Mas, quando ele secar, tudo vai ficar assim, mesmo nível, mesmo tamanho. Agora, eu peguei um lacinho que eu tinha pronto já e tô colando porque acho que fica mais bonitinho, né? E tá pronto, gente. Então, pessoal, finalizei com esse lacinho que eu já tinha pronto aqui. Não vou fazer a sobrancelha porque tá mole ainda o biscuit, né? Então, o interessante é esperar ficar durinho e daí eu uso essa aqui. Eu gostei muito dessa caneta, gente. Eu usava Pilot antes, daí eu comprei essa daqui lá na FAB. Gostei bastante porque ela sai bastante tinta e a tinta é preta. Bem preta, bem preta, não é? Tipo assim, quando a gente risca e fica meio cinza, fica meio, sabe? Meio claro. Essa aqui não é bem escura mesmo, gostei bastante. E eu acho que é isso. Então, essa é a reninha. Tem mais esse aqui, ó, que é o boneco de neve, né? Que vai ser a próxima aulinha, tá bom? O pessoal tá pedindo pra fazer porta guardanapo, que eu acho que é igual porta bombom, né? Eu vou fazer com esse molde aqui também, tá? O porta bombom. Aí, acho que a princípio eu vou fazer só do Papai Noel. Aí, se caso vocês queiram fazer também, é só usar mesmo o jeito que eu fiz a cabecinha e tal, né? Igual esse aqui. Quando eu for ensinar, vou mostrar pra vocês como que dá pra fazer também os outros tudo, utilizando essas aulinhas que eu dei hoje. Que eu dei hoje não, que eu dei agora nesse especial, tá? Então, quem quiser sugestão de valor pra venda, é só deixar um comentário, que em breve vou estar respondendo, tá? Lembrando, gente, tem sorteio acontecendo no canal, então, corre lá e participa, tá? É no vídeo do sorteio, não adianta vocês colocarem e-mail nos outros vídeos, tem que ser só no do sorteio, tá? O que mais? Os materiais, então, são das respectivas lojas, do Fabio Rodrigues, né? O molde é da Simone Moldes. O olhinho da IUP, vocês encontram também no site da Fabio Rodrigues. Colinhas da Permabond, as massinhas da Inkyway, enfim. Tá tudo aqui na descrição. Muito obrigado pela companhia de vocês e até o próximo vídeo. Beijinho, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!